Oi pessoal, hoje eu levo você para conhecer um café em Salvador, com uma decoração extremamente incrível, como ela é, é um maximalismo. Ah, mas você vai se perguntar o que é isso, é só ficar comigo no programa, e vai ter muito mais assuntos relacionados a essa decoração extremamente alegre. Então, se você quer saber muito mais, é só ficar comigo, não sai daí. Eu estou em Salvador, no Solange Café, e aproveitando as séries aqui para pegar e fazer uma matéria sobre decoração e um café todo cheio de história bacana, e também detalhes decorativos incríveis, que vocês vão acompanhando pelas imagens feitas. E é para aproveitar cada detalhe mesmo, que aqui em Salvador, opa, a luz está demais, a gente tem muita decoração com misturas diferentes e interessantes. Basta acompanhar a matéria. Você já ouviu falar alguma vez no termo maximalismo? Já, já ouviu algumas vezes, aqui na Unicez do Mar, inclusive. Não, não faço a mínima ideia do que que seja. Não, nunca ouviu falar do maximalismo. O maximalismo é uma tendência artística que surge no final do século XX, e é totalmente oposto do movimento minimalista. Se no minimalismo o pessoal aposta no menos é mais, no maximalismo é possível expressar todo o potencial na hora de usar várias cores, texturas, combinar elementos culturais, por exemplo, usar o glamuroso do barroco, com o estilo cigano, oriental. Na maioria dos casos, existe esse dilema na hora de decorar um ambiente. É melhor optar por algo mais clean ou por algo mais chamativo? Em um ambiente mais neutro, mais clean. Na minha casa, eu acho que eu faço uso de bastante textura, bastante cor, muitos quadros na parede. Mesmo porque minha sogra era artista plástica, então eu tenho muitas coisas dela, muitas peças dela na minha casa. Algo mais limpo, mais neutro mesmo. Bom, a gente sabe que cada pessoa tem a sua opinião, né? Mas, Carmela, como decorar um ambiente no estilo maximalista sem que fique carregado ou sem equilíbrio? Gabi, é o seguinte, para a gente ser bastante assertivo no maximalismo, as pessoas, às vezes, tem muitas que gostam de sair viajando pelo mundo e comprar muitas coisas legais, objetos, coisas que curte. Tem pessoas que têm como hobby comprar diversos objetos decorativos. Outras pessoas ganharam presentes de família ou guardaram presentes de família e tem aquelas louçarias, às vezes quadros, tecidos, almofadas. Então, assim, como a gente pega, às vezes, muitos objetos com diversas informações, a gente tem que equilibrar cor, volumetria, formatos de objetos para compor em determinados ambientes, se for sala, hall, quarto. Até banheiro dá para a gente tornar ele decorado com maximalismo, com bastante efeito de informação. Além das cores, a gente tem também tecidos variados, com várias etnias. Então, assim, é excesso de informação visual mesmo na decoração, que a gente está comentando sobre decoração. Porém, tudo tem equilíbrio. Nesse equilíbrio, geralmente, quem é decorador, quem é arquiteto, quem é da área, sabe compor, às vezes, uma mesa, às vezes, uma estante, misturando esses objetos. Livros, espelhos, como eu disse e repito, tecidos com várias etnias, cores bastante quentes que trazem informação visual intensa. Então, o cuidado com o maximalismo, não é porque é errado, não existe nada errado na decoração. Existe ter a técnica correta, para o estilo que o cliente necessita, e se for maximalismo, pegar todas essas informações, que não são poucas, dentro do maximalismo, e tornar o ambiente agradável, equilibrado. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é assim, o equilíbrio nessa decoração chamada de maximalismo. E para você ver muito mais, porque ver ajuda muito, né? A gente aprender a decorar vendo. Então, olha que gostoso esse local, o Solange Café. Eu estou no Solange Café, em Salvador, mas eu estou filmando, primeiramente, o banheiro, que é um charme. Vários elementos aqui na parede. Oi, 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 oi no espelho. Um elemento mais charmoso que o outro, misturas incríveis. Esse é o banheiro do café, sem menino. Olha o piso, que graça. Todo organizado. Olha a torneira, que charme. É estiloIII que é linda nesse bronze. E os detalhes aqui nas tarefas são variados. Eu no espelho filmando Gostei demais Aqui embaixo da pia Olha que gracinha O baú E esse móvel rústico Aqui, ó Mineirinho Muito fofo E os detalhes da parede É um mais gracioso Que o outro Aqui também Ah, e o teto Todo forrado, floral E ali A plaquinha de saída E a porta Olha aqui que graça O puxador Continua aqui no hall Dos banheiros do Solange Café Olha esse móvel E aqui É o toalete masculino E o hall Do toalete Onde tem o lavatório Olha que graça Super charmoso Móvel Mendes E esse é o banheiro Do andar de cima Do café Olha De novo A máxima Da pia Que graça Vou fotografar Olha O teto Também É todo floral E as paredes Recebem esses quadros Tão coloridos E charmosos A torneira Gente É um charme Olha a Cuba Toda em porcelana E o móvel Para você fazer Como desejar Mas os detalhes São muito queridos E adorei o patinho Aqui o fraldário Olha Que graça As portas laranjas Digo que o laranja Está muito em alta Na decoração E aqui o fraldário Delicadamente decorado Com papel de parede E as torneiras As torneiras Rústicas bronze São lindas Olha Um charme Mais um detalhe Do café É isso aqui Olha Eu estou filmando E o café Está funcionando Então por isso Que as pessoas Estão passando Mas olha A louçaria Que tem a história Com certeza De família Olha que graça Delicadamente decorado Pode picar Olha que graça Eu estou filmando E o pessoal Está trabalhando E aqui a cozinha Do café Até na entrada Da cozinha Tem uma decoração Graciosa Olha aqui Tudo bem estilo Com o rústico Enfim Como eu disse Misturas agradáveis Também no meio Do café O piso Olha Aquele piso Que imita O concreto E aqui As mesas São assim Com essas cadeiras Diferentes Uma da outra Que isso Na decoração É a máxima Lustres Todos trabalhados Detalhados Com as cerâmicas Trabalhadas Em frutas Llamuroso E cores Diversas Nas paredes E a forma De expor Todo o alimento Que é feito Aqui Bolos Bolachas Olha que graça Essa boleirinha Que é um sapinho Aqui também Essa parede verde Super Destaca bem Os elementos decorativos E tem de tudo Aqui Inclusive o dendê Da flor do dendê Aqui é o andar de cima Do Solange Café Em Salvador No bairro Da Graça Que todo canto Todo espaço Aqui É muito Muito charmoso Vamos Vamos Sim, sim. É interessante como cores transformam o ambiente muito mais alegre, gostoso de estar. Então essa alegria a gente tem que compor, tem que pôr na casa da gente. Para quem gosta é perfeito. Então você pode ver bastante informação visual com muita cor. Agora é o seguinte, quem quer aprender muito mais, ler sobre maximalismo, entrar nesse mundo que fala sobre tantos detalhes dentro de uma decoração? Tem um livro muito legal para você. Você já ouviu falar no arquiteto Sig Bergman? Nossa, premiadíssimo. Tem mais de 40 anos de mercado, viaja pelo mundo inteiro. Ele não se prende em só coisas de grandes marcas. Como ele garimpa, ele até se intitula como um garimpeiro de produtos. Então entre produtos com marca, sem marca, feiras simples pelo mundo, ele realmente vai buscando objetos decorativos, tecidos e muito. Ele lançou um livro que é o Maximalismo. Já está em todos os lugares para você comprar, já tem. O livro pesa 5 quilos, tem 340 páginas e 230 imagens. Tudo sobre maximalismo. E ele é o rei do maximalismo. Ele é o precursor disso no Brasil. No maximalismo, gente, more is more. Mais é mais. Diferente de less is more. Menos é mais. Não. No maximalismo a gente quer muita informação. E Sig Bergman, esse arquiteto que eu amo de paixão, ele tem uma referência sobre esse assunto que é única no país. E o meu conceito é única. Ele realmente é o cara. Bom, é o seguinte, tenho que ir para o intervalinho muito rapidamente. Volto para você com mais novidades. A gente não fica só nesse assunto, não. Tem mais. Aqui é a varanda da Solange Café. Você vai entrando e já encontra esse nicho tão gostoso. E olha, aqui em Salvador, muitos locais e casas usam esse tipo de forração no teto. Estão as palhinhas, né? Prontas já para a gente usar. Aqui na entrada tem esse detalhe em madeira. E olha que bacana. O café é todo cheio de frases. É a máxima do café. Aqui muito elemento decorativo variado entre a mistura do moderno, do rústico, do contemporâneo, do clássico. Então super, super bonito, olha. E o bacana da história aqui é que antes a família fazia na fazenda algumas bolachas. E aí se tornou esse café sensacional que você pode vir aqui tomar o café e comer muita bolacha, comprar bolacha. Olha o lústico. Eu adoro que eles têm frases aqui por todos os lados. Então aqui, olha. Não espalhe espinhos pelo caminho. Seu retorno pode ser descalço. Que frase. Olha que espelho. É estilo Vitoria no Mundo. E tudo aqui tem vários dizeres. Ó. Várias frases pelas paredes. Aí de mim, se não fosse eu, amei. Como tem o andar de cima, aqui embaixo da escada tem um nicho muito interessante. com várias misturas. Os elementos aqui são incríveis. E ó. Ore mesmo quando tudo estiver bem. Nunca acertas um fogo que não possas apagar. E assim vai. Uma frase melhor que a outra. Olha que legal. Frases, né? Olha assim. Como elas estão sendo utilizadas já há muitos anos. Aliás, há muitos anos mesmo. Depois voltou a ser, modernizou-se muito com o lettering. E aí as pessoas ficam perguntando o que é o lettering. Bom, é uma arte incrível de você desenhar as letras para transformar em frases legais. E esses desenhos também têm um porquê. Tem pessoas extremamente profissionalizadas só para trabalhar com a arte do lettering, que é desenhar letras. Às vezes confunde-se um pouco os conceitos do lettering. Porém, ele é a arte, sim, de desenhar letras, combinando-as, trabalhando-as para uma única utilização e finalidade. Na maioria das vezes, o lettering é desenhado à mão. Tem um site muito interessante que traz inspirações incríveis para quem quer trabalhar com lettering. É o We Love Tipography, feito por tipógrafos e designers de todos os tipos. Uma espécie de vitrine da tipografia e lettering com estilos para todos. E o bacana é que a arte de trabalhar com lettering está pelo mundo. E também em Maringá. E a Gabriela, danadinha, encontrou uma obra com lettering famosa, legal e diferente que causa experiências. Mostra pra gente, Gabriela. Olá, Carmela. Olá pra você aí de casa. Bom, por falar em lettering, nós achamos esse tipo de arte aqui no Mercadão de Maringá. Dá só uma olhada neste painel. Ele foi feito pela artista Lorraine Wolff. Foi utilizada uma tinta esmalte à base de água, o que significa que essa pintura não sai tão facilmente assim. O painel é baseado em frases típicas maringaenses. O que o artista quer provocar é um sentimento de pertencimento em quem bate o olho na obra. Mas o objetivo mesmo é que quem passar por aqui tire uma selfie neste banquinho. E é claro, Carmela, que eu não ia ficar por fora dessa. Olha só que gostoso, né? A gente dentro do mundo da decoração descobre tantas coisas legais, como por exemplo, no mercado, a Gabi foi lá, tirou uma foto bacana, uma selfie legal numa obra de arte, que é o lettering. E através da obra de arte, e quem quer aprender a fazer lettering, ser um profissional da área, tem o Dicas e Dicas com a professora Larissa, que traz as informações junto com a sua convidada, sobre como é que é esse mundo do lettering, quais os materiais que a gente pode utilizar e muito mais. Agora é com você, Larissa. Olá, pessoal. Sou a Larissa Camargo, sou designer e também coordenadora dos cursos de design de interior e design de produtos da EAD, da Unicesumar. Estou aqui hoje com a Lorraine Wolf, ela é artista de lettering, olha que bacana, pessoal. Trouxe aqui, aproveitei aí o gancho da Carmela e trouxe pra vocês pra gente trazer um pouquinho da dica dessa arte tão bacana e que tá aí tão em alta, né? E que faz tanta diferença aí no espaço e traz aí uma infinidade de possibilidades. Tudo bem, Lorraine? Tudo bem, você? Conversar um pouquinho sobre a sua arte? Vamos. Bom, normalmente você cria, você faz primeiro um rascunho do que você vai fazer no quadro, aqui no caso, no Giz, isso mesmo? Isso. Normalmente eu faço um desenho no papel, defino toda a frase que eu vou escrever, o texto, faço um rascunho mais simples e depois outro mais detalhado pra definir todo o layout, como que eu vou fazer a composição do desenho. E aí depois, quando precisa fazer uma definição de cores mais detalhada mesmo, pra apresentar pra um cliente, por exemplo, aí eu faço um desenho digital com detalhes mais específicos. Bacana, bom saber, ó. A gente não ficar com a ideia de que é só chegar e escrever na parede. É, não é mais fácil. Não é tão simples de fazer. Legal. Outra dica que você vê tão simples que eu peguei aqui com você. Você usa o Giz escolar, é aquele Giz comum mesmo. Sim, é o Giz comum. Eu acho que a dúvida que todo mundo mais tem é se o Giz que eu uso é Giz normal. Porque às vezes as pessoas veem que eu tô usando um Giz que tem uma ponta. E entra a dica aí que eu fiquei surpresa. E entra a dica. Porque o Giz, como vocês podem ver, é o Giz escolar. Tá até escrito na caixinha. Ele vem quadradinho assim a ponta. O diferencial é que eu uso um apontador, aqueles apontadores que vêm com duas pontas, ou pode até ser um apontador de maquiagem, sabe? Ele vem com uma ponta maior pro lápis de olho, essas coisas. Então, eu simplesmente pego o Giz comum e aponto. E aí, ele vai ficar com a pontinha maior. E, principalmente pros quadros pequenos, fica mais fácil de desenhar, porque você tem uma precisão maior com a ponta mais fina. Fica aí a dica, ó, pessoal. Apontar o lápis é o que pode permitir, o que permite que você faça aí um acabamento mais fino. Que na hora de você desenhar, fazer a sua escrita pro seu quadro, pra decorar uma festa, aí a sua casa. Olha que dica boa, gente. E que coisa simples que a gente aí não pensa. Valeu pela dica, Lorene. Então, Lorene, a gente, você usa o Giz comum pra fazer no quadro, né? No quadro negro. Isso é legal pra ambientes comerciais, ambientes residenciais também. E qual que é a tinta que você usa? Que fundo que precisa ter pra fazer essas letras, pra gente fazer o lettering em casa? Então, pra pintar uma parede em casa, o ideal é usar o esmalte sintético. Você pode comprar da Souvenir, da Coral, você vai comprar o esmalte sintético, mas não pode ser a tinta acrílica. Porque a tinta acrílica é uma tinta base de água e depois, quando você for tentar apagar, não vai apagar. O esmalte sintético, ele cria uma camada totalmente diferente na parede. E aí, por ser uma tinta base dissolvente, ela, depois você consegue apagar o desenho em giz facilmente. Então, fica a dica, inclusive, pra quem? Talvez não faça o lettering, mas queira lá aquela parede de lousa brincar no quarto, no brinquedoteco, no espaço da criança, no escritório. Isso. Bacana. Uma outra ideia também é, se você quiser fazer um quadrinho só, você pode comprar uma chapa de MDF de 2 milímetros e usar essa mesma tinta, um esmalte sintético preto fosco, e simplesmente pintar. Você pode comprar pequenininho ou maior, mandar o seu marceneiro cortar e pintar com um rolinho mesmo. É bem fácil. Ah, legal. Isso aqui é bacana. A ideia depende pra fazer uma decoração de peça, como eu já falei, e usar um quadrinho também e depois apaga com giz. Exatamente. Interessante. É a mesma coisa. Aí fica, deixa mais uma dúvida, tá? Vou te perguntar. Mas aí você faz no giz, como a gente tá vendo aqui esse trabalho que você fez. E você me contou agora que esse giz você já fez há dois anos atrás. Esse painel aqui foi feito há dois anos atrás. Foi ter bastante tempo. Isso, e não apaga. Realmente só apaga se você passar a mão. Se você não tocar, ele ficar aqui quietinho, ele não apaga. Ele não apaga. Mas aí se eu chegar e der uma esbarradinha, se eu tô num espaço com criança, se é um espaço comercial, por exemplo, aí você tá correndo esse risco de ser apagado. Ser apagado. Isso. Aí o indicado, então, é não fazer com giz. Isso. E a gente, hoje em dia, existem várias marcas de marcadores pra você desenhar que imitam o giz, né? Até em algumas casas de material de desenho existe o giz líquido. Eu prefiro comprar as canetas de base de tinta acrílica. Eu acho que elas são mais... São de maior qualidade, mas o giz líquido também funciona. Também funciona. Mas aí, nesse caso, diferente daqui, por exemplo, que no giz, se eu faço, eu posso apagar na hora. Isso. Se eu fizer com o marcador, eu não tenho essa opção. Não apaga. E pra você apagar o desenho, você teria que pintar a parede de novo. Então, o ideal pra quem quiser se arriscar, fazer em casa, é o giz. Isso. Pra fazer em casa o giz e pra quem quer contratar um artista de letra e já fazer num espaço comercial, por exemplo, que tem mais acesso, gente, que pode tocar a tinta. A tinta. Bom, vou mostrar pra vocês como fazer um quadro de letra aí na casa de vocês. A ideia é sempre começar com uma régua e fazer as linhas de base. Eu vou começar aqui escrevendo o nome do quadro, que é Dicas e Dicas. Então, eu vou precisar de três linhas. A linha principal, onde vai a palavra de cima, a letra de base e a letra de cima, aonde a palavra vai estar tocando. E aí, aqui embaixo também, aonde vai o outro Dicas. E aqui no meio pequenininho, aonde vai o E. Então, você simplesmente cria linhas pra fazer o seu layout e a sua composição. E aí, você pode começar o seu lettering com a sua própria letra. Você não precisa dificultar, nada fazer super diferente. Então, com a sua própria letra, você consegue criar um lettering super bonito. Então, vamos começar a escrever a palavra Dicas aqui. E é importante que todas as letras minúsculas também tenham a mesma altura. Então, se você tiver dificuldade na hora de desenhar, faz uma linha guia aqui também. Beleza? Então, a próxima palavra aqui embaixo é igual. Assim que você finalizou, achou que as letras estão legais, vamos apagar agora as linhas guias. Você pode usar o seu dedo mesmo ou, se tiver muito difícil de apagar esses lugares onde está bem próximo da letra, você pode usar um cotonete úmido. Por fim, se você quiser acrescentar uma cor ou detalhes pra preencher esses espaços que ficaram vazios, você pode fazer algumas formas geométricas, florzinhas e brincar com a sua criatividade pra preencher os espaços e deixar o seu desenho ainda mais bonito. Floraine, ficou muito legal. Obrigada. Muito bacana isso. Eu acho que as ideias vêm, não é Carmelo, olha, tem tudo a ver aí com as frases que você viu no estabelecimento comercial, no café que você visitou, bem legal. E esse trabalho incrível da Loraine. Vejam só, é claro que tem gente que vai pôr a mão na massa e vai ficar super bacana com as dicas, né, de como fazer, fazer em casa. Mas tem aquelas pessoas que vão ter um pouco mais dificuldade, podem procurar um curso, aperfeiçoar na área. Ou então, quem se interessar, quiser fazer também na sua casa ou no seu comércio, também pode contratar um profissional. A gente existe, né, como a gente conheceu hoje, uma artista de letra. Então, valeu aí pelas dicas, muito bom. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E aí, Carmelo, agora eu deixo aí com você. Sabe que as dicas foram tão legais? Larissa, gostei. Ainda mais fazer aqueles quadrinhos pequenos, médios, grandes, para festas, para quarto, para tanta situação legal, usando diversos tipos de materiais, não é? O programa, gente, quer trazer para você, que às vezes não conhece esse mundo tão grande da arquitetura, da decoração, do design, uma facilidade para identificar coisas bacanas, ter facilidade para decorar o seu espaço, seja ele pequeno, médio ou grande, sua empresa ou não, é isso que a gente quer fazer para você. E se você tiver curiosidade, tiver perguntas, quiser aprender muito mais ou saber muito mais, decorar seus espaços, entre em contato com a gente pelas nossas mídias sociais, tá bom? E, voltando a fazer você lembrar um pouquinho do programa de hoje, que falamos sobre o maximalismo, esses excessos em objetos decorativos, mas que fica tão gostoso no ambiente, tão quente, tão alegre, eu não podia deixar de terminar o programa com uma frase do grande arquiteto Sig Bergamim, que trouxe essa referência bacana sobre maximalismo. Até o próximo carmela.com. E aí 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 E aí